Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus. Porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, por ventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Na verdade, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne, é carne. E o que é nascido do espírito, é espírito. Não te maravilhes de te ter dito, necessário-vos a nascer de novo. O vento Assopra onde quer E ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem Nem para onde vai Assim é todo aquele que é nascido do espírito Como pode ser isso? Tu és mestre de Israel e não sabes isto Na verdade, na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos E testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho Se vos falei de coisas terrestres E não crestes, como crerei se vos falar das celestiais? Ninguém Subiu ao céu, senão o que desceu do céu O filho do homem Que está no céu E como Moisés levantou a serpente no deserto Assim importa que o filho do homem seja levantado Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigênito Para que todo aquele que nele crer não pereça Mas tenha a vida eterna Mas tenha a vida eterna Porque Deus enviou o seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo fosse salvo por ele Quem crê nele não é condenado Quem crê nele não é condenado Mas quem não crê Já está condenado Por quanto não crê no nome do unigênito filho de Deus E a condenação E a condenação é esta Que a luz Veio ao mundo E os homens amaram mais as trevas Do que a luz Porque suas obras eram más Porque todo aquele que faz o mal Odeia a luz E não vem para a luz Para que as suas obras Não sejam reprovadas Mas quem pratica a verdade Vem para a luz A fim de que as suas obras sejam manifestas Porque são feitas Em Deus Siga nosso canal para ver mais vídeos Como estes Como estes Deixem-se Que a luz Vem para a luz Vem para a luz Deixem-se Deixem-se Vem para a luz